Esse joguinho clássico é bem legal Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho E sejam mais uma vez muito bem vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês Isso aqui não é bem um remake né É como se fosse uma continuação mais com os gráficos né Vamos dizer assim da atualidade Quem teve aí um Super Nintendo Com uma locadora perto de casa Acredito que a probabilidade de ter jogado esse game na versão original é bem grande O game de hoje é Acturizer Renascence É, Renascença Cara, é a versão atual, agora de 2021 De um clássico do Super Nintendo do RPG com side-scrolling Eu joguei bastante a versão 1, tem o 1 e o 2 pra Super Nintendo Eu joguei bastante o 1 E aí eu vi que quando lançou esse daqui eu falei, eu tenho que jogar Tenho que trazer para o canal como conteúdo E pro vídeo de hoje vamos brincar aqui um pouquinho Falar pra vocês que eu tô abrindo o jogo aqui agora E tudo pra mim aqui vai ser novidade com relação a esse game Acturizer Renascence Da hora Mas antes de a gente começar aqui a gameplay como é de costume Gostaria de pedir pra vocês encarecidamente que Se vocês tem algum título, algum jogo que vocês gostariam de ver aqui no canal TVAV Deixa o nome dele aí nos comentários Que se for um game que eu consigo trazer aqui pro canal Eu vou marcar com o coraçãozinho do YouTube, beleza? Agradeço aí a todos Eu só preciso que o game rode no PC Se rodar no PC A probabilidade de eu trazer pra ele aqui é bem grande, beleza? Então vamos lá jogar um pouquinho de Acturizer Renascence Renascence Difícil essa palavra aí Renascence Vamos dar um new game aqui Por favor, coloque o nome do seu boneco O nome do meu boneco vai ser Boneco! Não, vai ser TVAV TVAV é a musiquinha de anjo mesmo Você é o senhor da luz, mestre TVAV Procede? Sim É... Aqui é nível dificuldade, normal, né? Força dos inimigos, normal Número de atos e vidas Ah, deve ser... É, as vidas é porque tem o modo terreno e o modo sidescrolling Vamos deixar no normal, né? Tá, começar um novo jogo com a dificuldade normal? A dificuldade pode ser mudada a qualquer momento pelo Palácio dos Céus Legal Anjo Eu vejo que você acordou do seu sono, mestre TVAV Com seu divino esplendor Tá... Me apresento Esse anjo É como se fosse um servo Propósito Enquanto você estava fora Alguns monstros Tomaram conta das terras Assustando as pessoas E trazendo confusão à terra Esse é o trabalho de Tanza O malvadão O mal número um Vamos lá Tá, até aqui o balanço Você deve reter o seu... Ter de volta o seu poder, mestre TVAV Até isso acontecer Você precisa fazer com que as pessoas tenham fé em você Você deve restaurar a fé deles Que foi roubada Tal, enquanto você não estava aqui E eles querem viver e prosperar Blá, blá, blá Que tá dizendo que como eu sou tipo um... Como se fosse um deus, um... A representação da bondade Da bondade que as pessoas tem que ter fé na terra O anjinho que tá me explicando que o... Que o mundo foi tomado pela maldade E que eu preciso limpar a maldade da terra Mas pra mim ficar mais forte Eu preciso que as pessoas tenham fé no meu nome No nome do mestre TVAV Não, é só TVAV Mestre é o anjinho que me chama Tá, os seus minions estão espalhados por aí Tá vendo? Nossa, olha que da hora, velho Antes não era assim, não Se você destruir as hordas de monstros aqui As pessoas começarão a ter fé em você Certo TVAV Beleza Ah, será que não tem aquele modo de eu ter que limpar o terreno primeiro? Já vem na treta direto? Da hora Nossa, já começa aqui já Ou é porque é a primeira fase? Eu não lembro Tantan Filmo! Mais HP Mais MP Faldão Rory O que é isso aqui? Inspecionar Aprete o ataque para dar um golpe com a espada Apertando repetidamente você consegue dar três ataques Mover para os lados vai dar golpes para os lados É, eu pensei que o gráfico ia estar Muito melhor Tá vendo? Comparação com o Super Nintendo tá bom o gráfico? Tá Mas, né? Aperte o pulo para pular Você pode pular e atacar Ali é Ó, tá Um pouco Batei o passarinho Uh O que é isso aqui, velho? Um macaco esquisito Eu tenho que pular aqui na árvore? Pular na outra? Normalmente Essa daqui é como se fosse minha forma na terra Tá ligado? É a forma do guardião Que eu Que eu uso na terra Aí enchei o meu HP Eu não consigo dar dois pulos Eu não consigo pegar aquilo ali Eu não dou dash Ah não, eu dou um dash para trás Inspecionar Tomar dano dos inimigos Vai reduzir o seu HP Se o seu HP chegar a zero Você vai morrer E vai perder uma vida E será forçado a começar Do último checkpoint de novo Perdendo todas as vidas Vai dar game over E você vai voltar para o Sky Palace Sua base De vidas É determinada pelo nível de dificuldade do jogo Easy é infinito Normal são 5 E o hard são 3 É, você me explicou isso já Nossa Ah, que bom Gostei Volta? Não, não volta Deve ter tipo umas mortes Buraco, tá ligado Caindo em buraco e morrer Opa Fui para frente Aí vai ter um boss Com certeza Técnicas avançadas Podem ser executadas Usando o direcional Com o conjunto de ataque Aperte para cima E ataque Para pular E dar um golpezão Para cima Essa técnica é efetiva Contra inimigos voando É Quando estiver no ar Aperte para baixo E dê um ataque Para Ah, essa aqui eu não tinha visto não Legal Ah, tem esse ataque para cima Eu não sabia Ou para baixo Eu sabia Então assim E a combo Ei Entro aqui na passagem Que isso Inspecionar Estátuas do Senhor da Luz Servem como checkpoints Quando entrar numa área Com uma dessas estátuas O seu progresso Será salvado Salvado Será salvo Beleza Mata o passarinho Ah, esse passarinho me bateu Ah, se eu ficar Ah, se eu ficar Bando para frente Ele dá um dash Ah, esse macaco Level 1 eu estou Mostra ali meu level Enche meu HP aqui Aqui tem outro HP Tem que tentar esquivar Oh, defender Olha o save Save point Agora é a hora de morrer para o boss Eita Nossa, esse aqui é o boss do primeiro Wizard Knight of the Violet Valley Centauro Ui Ui Altra Ui 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 Fica dando raíros Por mim, você tá comendo. Opa! Come! Cadê? Ai! Sai, sai! Venha, venha, venha! Pô, bicho, mas aí você tá facilitando, né? Vamos, nas costas. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E morreu. Mas ele me bateu, me deu um hit. Safara. Ah, você morre assim? Desaparecendo? Stage clear! Eu esperava um pouquinho mais. Não vou mentir pra vocês, velho. Isso é um jogo novo, né? Tá com o gráfico muito simples. Pra... Pra época. Aí, agora sim, ó. Tá vendo? Agora é o modo... Construção. Aí, ó. Ah, bem-vindo de volta, Mestre TVAV. Agora, Fillmore tem servos. E é a casa... Não, agora... Agora, Fillmore vai nos servir como casa de pessoas. Tá vendo? Porque o que acontece? A terra tava cheia de bicho, a gente limpou os bichos e agora as pessoas vão poder viver aqui. E aí a gente tem que tomar conta das pessoas. Como sendo, tipo, o guardião, aí, um deus, um anjo, tá ligado? Aí, ó. As pessoas vão rezar pelo... Pelo senhor TVAV. Ó, senhor, nós somos gratos pela terra tão boa que Fillmore virou e nos foi dada como presente. Tá vendo? Mas agora teremos que construir e nos expandir. Para ser a melhor cidade possível. Ó, senhor, guie... Nos guie para que nós conseguimos esse objetivo. Tá vendo? As pessoas agora estão começando a ser devotas de você. Aí, ó. Tá vendo? Nós temos agora nossos próprios devotos. O que você vai fazer para responder as preces deles, né? Muito bom, mestre TVAV. Suas crianças agora querem que você os guie. Tá vendo? Aí, ó. Guiando... Guiando a sua população. O seu povo. Ah, tá vendo? Nós temos que construir lugares, tá vendo? Nós podemos especificar maneira que as estradas serão construídas. E você pode... É... Escolher o caminho para elas. Vá até a lista de comandos e... Clique em oferecer... É... Guia. Oferecer uma guia para... Para as pessoas que são nossas devotas agora. Tá, blá, blá, blá... Blá, blá, blá... Confirme a posição com o anjinho e, então... Dê... A guia para as pessoas. Vamos ver assim. Talvez nós devemos expandir para o norte e o oeste, né? Vamos ver se ele tem um tutorialzinho. Só para me mostrar. Para cá. Opa. Aí, ó. Será feito, mestre TVAV. Os filmorianos... Vamos expandir de acordo com o que você falou. É, tá vendo? Para cá... Aí eles começam a construir uma estradinha. Aí eles constroem mais um pouquinho de estradinha. E vamos construir para cá? É... Tanto que fez o caminho para cá, quanto o caminho para lá. Ó, senhor, nós agradecemos pelo seu amor em nos guiar. Nós vamos seguir de acordo com o que você pediu para nós expandir. E vamos na direção que você nos indicou. Aí, tá vendo? Que criaturas incríveis, né? Elas vão seguir suas instruções. E você deve... E a maneira que você determinar que eles devem para expandir e crescer. Mas... Tome cuidado, mestre TVAV. É... As pessoas vão escutar a sua palavra do jeito que você disser, né? E eles vão começar a ter ações e construir estruturas à medida que você... Falar para eles fazerem. Continue e direcione-os. Tenha honra e... Cuide deles. O que é isso aqui? Ah, então, e nessa parte de construir civilizações, o que acontece? Se a gente for seguir de acordo com os antigos, né? A gente vai construindo, vai expandindo. A cidade vai expandir. Vão ter desastres naturais. Vão ter lugares que a gente vai, tipo... Mandar eles escavar. E vão sair monstros de dentro. E aí a gente tem que ir lá e combater os monstros. Para não deixar os monstros tomar a vila e destruir. E isso vai para vários continentes no mundo. Vai seguir, mais ou menos... Pelo menos se for que nem os antigos, né? Como eu falei anteriormente, eu não joguei esse jogo aqui. Essa versão aqui, a Renaissance. Mas como é que é? Tipo, foi da mesma maneira que a gente começou. Primeiro a fase side-scrolling, que a gente vai andando, derrotando monstros. Aí quando a gente derrota o boss, aquela área daquela região fica desbloqueada. E a gente passa a jogar nesse modo, que é o modo de construção. De criar a civilização. De expandir a civilização. Aí quando esse terreno aqui, desse cenário, tiver todo concluído com os objetivos. Nós vamos para outra área, onde a gente vai enfrentar um boss para limpar uma fase side-scrolling. Para passar, matar monstros e limpar a área. E fazer isso com um terreno diferente. Com um terreno maior, com mais desafios e mais dificuldades. Se eu não me engano, se for de acordo com a versão do 1. São cinco mapas. São cinco... Regiões. E a gente vai fazer todo esse procedimento. Porque aí a gente contempla o mundo inteiro de ActuRiser. E aí a gente toma conta do mundo. Para todas as pessoas da civilização aí. E jovens, o jogo parece complicado, mas não é não. É tranquilo. A única coisa foi que eu achei que, por exemplo, nessa parte aqui está bonitinho. Mas no modo da fase side-scrolling eu pensei que ia ser mais bonito. Eu achei bem simples. Mas e aí? Vocês já conheciam ActuRiser? Os clássicos do Super Nintendo? Já conheceu esse ActuRiser Renascense aqui? Vou jogar ele um pouquinho para ver qual é que é. Porque, como eu disse anteriormente, eu joguei bastante ActuRiser. Eu achei um jogo bem legal para o Super Nintendo. Pode ser até que para o futuro eu possa trazer os antigos para a gente poder comparar, né? Mas se eu não me engano, eu já joguei o ActuRiser aqui no canal TVAV. Eu acho que já deve ter alguma coisa relacionada aí nos vídeos. Dá uma procurada aí. Eu vou procurar, mas eu tenho quase certeza de que tem. Se tiver, eu vou deixar no cardzinho aí em cima. Beleza? Para vocês darem uma olhada. E é isso aí, jovens. Para o vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se vocês não forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis. Não paga nada. E você me ajuda muito. Quiser deixar aí nos comentários alguma coisa relacionada a ActuRiser Renascense? Ou algum outro game que você gostaria de ver aqui no canal? Deixe aí nos comentários, pois eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Para se inscrever no canal, é só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. E se você deixar um game aí nos comentários, eu vou marcar com aquele coraçãozinho, indicando que é um game que eu posso trazer aqui para o futuro. Beleza? É isso aí, então, jovens. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu!